Alô, meus queridos! A psicóloga Janine Rolim e eu, Marcos Meire, estamos aqui para fazer um convite muito importante para você. É isso aí, gente. A gente veio convidar você para conhecer e ajudar ao projeto DORCAS, que atende hoje 170 crianças e adolescentes, a linha Almirante Tamandaré, com um trabalho belíssimo, né, Marcos? Aulas de reforço escolar, música... Física, artes, um grupo de escoteiro incrível. Eles têm o trabalho de brechó, eles têm o trabalho de um mercado ali social que fornece alimento a essas famílias das crianças. Ou seja, dá um Google aí em DORCAS ou entra no Instagram DORCAS Pro para você conhecer melhor um pouquinho desse projeto incrível que a gente está te convidando aqui para participar. Como? Ajudando financeiramente. Como? Sem gastar um tostão através da sua declaração de imposto de renda. O Marcos vai explicar um pouquinho mais, né? Na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, você destina 3% ao fundo municipal da criança e do adolescente de Almirante Tamandaré. Esse dinheiro, uma vez destinado, vai para o projeto DORCAS e vai mudar a vida dessas crianças. Vale muito a pena a gente decidir para onde vai o dinheiro em vez de deixar o governo decidir, não é? E, sobretudo, fazer essas verbas chegarem nas mãos de quem está fazendo de verdade a mudança que a gente precisa, não é mesmo? É isso aí, gente. Muito obrigado. E que seu dinheiro faça a diferença na vida dessas pessoas. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado.